Olá pessoal, eu sou o Daniel Teves e bem-vindo ao quadro Deixou Saudades aqui no Coisa de Velho. E hoje falando sobre John Paul Larkin, mais conhecido como Skatman Joe, ou apenas Skatman. Ele nasceu em 13 de março de 1942 em Elmonte, Califórnia, Estados Unidos. Em sua infância ele sofreia muito porque ele era gago. Sim, o Skatman era gago. E ele só começou a superar esse problema quando começou a tocar piano por volta dos seus 11 anos. E assim começou a tocar jazz. Já aprendendo piano, ele descobriu que dentro do jazz existia um estilo de cantar chamado Skat. E sendo o mais simples possível, Skat é cantar sem usar palavras inteiras, apenas improvisando sílabas aleatórias e criando um estilo de música único. Já na década de 70, ele já era um pianista profissional bem conhecido no meio do jazz. Já na década de 80, ele era mais conhecido ainda, se tornando bem popular como músico de apoio e também como músico de estúdio. O problema é que músicos de apoio nessa época não eram muito acreditados, então fica difícil sabermos o que ele gravou. Mas sabemos que em 1986, ele gravou os pianos para o álbum Animal Sound, do Sam Phipps, mais conhecido por ser membro do Oingo Boingo. Foi nesse mesmo ano de 1986 que ele gravou e lançou o seu primeiro álbum, o John Larkin. Um álbum mais focado no jazz, o qual não temos nenhuma informação se foi bem ou se foi mal. Mas como não há informações disponíveis, somos obrigados a acreditar que ele não foi tão bem assim. A nova fase de sua vida começa apenas em 1990, quando ele se muda para a Alemanha. Afim de procurar novos ares, assim o seu jazz pode ser melhor apreciado. Em uma de suas apresentações, ele fez uma cover de On the Sunnyside of the Street, que eu conheço na voz do Louis Armstrong. Mas ela já foi interpretada por tanta gente e você deve conhecer por outras vozes também. E aqui, ele sentiu que poderia cantar e não apenas fazer sketch. Mas o Sketchman John que a gente conhece só nasceu mesmo quando seu agente, Manfred Zaringer, teve a brilhante ideia de misturar o jazz, o sketch, música eletrônica e hip-hop. Manfred Zaringer, ele era o meu manager e ele me enviou em um hotel. Um dia eu o Scat sangue para ele e a minha esposa lhe dava um tape de eu o Scat sangue para os monstros falonistas. Essa mistura toda assustou o John, que foi muito receoso e até mesmo resistente à ideia. Afinal, ele é gago e poderia dar tudo errado nos palcos. Mas após a sua esposa o encorajar, ele foi para o estúdio e foi tudo bem. Eles contrataram os dançarinos e fizeram uma edição muito bacana para o videoclipe do primeiro single, Sketchman. E Skibabu... é isso daí que você conhece. E antes do lançamento, decidiu que agora usaria o nome artístico, Skatman John. O sucesso foi instantâneo e o single lançado em novembro de 94 foi sucesso no mundo inteiro. Ficando em primeiro lugar em mais de 40 países, incluindo o Brasil. O Reino Unido ficou na terceira colocação. Já nos Estados Unidos, apenas na posição 60 da Hot 100 da Billboard. Mas na 15ª posição da Billboard Dance, já no Canadá começou na posição 84 por um tempo. Mas acabou pegando o primeiro lugar antes do fim do ano. Skatman é o maior sucesso comercial e de público dele. Ainda antes do lançamento do álbum, mais um single foi lançado. E foi o Skatman's World. Mantendo o sucesso e ficando em primeiro lugar em mais de 20 países e, mais uma vez, incluindo o Brasil. No Reino Unido, ele ficou na décima posição e não entrou entre as 100 mais da Billboard americana. Então, em julho de 1995, o segundo álbum de John Larkin e o primeiro como Skatman John foi lançado com o nome de Skatman's World. O álbum teve ótima recepção, afinal ele já tinha duas músicas ótimas. Mas suas vendas e suas posições não foram tão altas quanto a gente imagina. Não entrando nem mesmo entre as 100 mais do Reino Unido dos Estados Unidos. Apesar das músicas terem entrado, seu melhor desempenho sem sombras de dúvida foi no Japão. Onde até hoje, é o 17º álbum internacional mais vendido da história. Ficando atrás apenas de nomes como Michael Jackson, Mariah Carey, The Carpenters e trilhas sonoras dos filmes Titanic e Guarda Costas. As vendas mais baixas podem ser por diversos motivos. Como a quantidade absurda de álbuns bons lançados em 1995, onde a gente teve Radiohead, Alanis Morissette, Oasis, Smashing Pumpkins e Foo Fighters, por exemplo. E lembrando que as melhores músicas do álbum já haviam sido lançadas como single antes. E a grande parte do pessoal já havia comprado esses singles. Mas deixando as especulações de lado, o álbum ficou no top 10 de Alemanha, Suíça, Finlândia, Noruega e Japão. Além das duas músicas, mais três músicas foram trabalhadas. Sendo Only You o terceiro single mundial. Já Song of Skatlands foi lançado apenas como single na Europa e no Japão. E por último, Popstar, apenas lançada no Japão e lugares escolhidos pela Grama Fone Records. Já em 1996, ele lança o segundo álbum, Everybody Jam. O single Everybody Jam, que dá nome ao álbum, foi lançado e seu videoclipe, Skatman John, interage com seu ídolo maior, Louis Armstrong. 1, 2, 3, 4 Ela não entrou entre os top 100 nem dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Seu sucesso foi concentrado na Suíça e, claro, no Japão. Além de um modesto top 50 na Bélgica, Alemanha e Billboard Dance americana. Já o segundo single, Let It Go Não conseguiu entrar em nenhuma parada ao redor do mundo. E foi muito criticada por ser muito parecida com o primeiro single, Skatman. O Japão chegou a receber mais dois singles. E foram muito bem por lá. Mas nada perto do álbum original. E quando eu digo que ele foi muito mais famoso no Japão do que em qualquer outro lugar do mundo, você pode duvidar. Mas vamos lá. O Ultraman fez uma paródia de Skatman. E ele esteve na lata da Coca-Cola japonesa. Os dois últimos singles que eu citei, Sosu Super Kiri e Pri Pri Skat, foram encomendadas por uma fabricante para comerciais de cosméticos e pudins. Tá duvidando? Então vê aí os comerciais. Super Kiri! Vamos sair um pouco dessa loucura japonesa com Skatman e vou voltar ao seu álbum. Além de todas essas músicas, o álbum Everybody Jam teve uma cover de Invisible Man do Queen. No ano de 1998, John Larkin foi diagnosticado com câncer de pulmão. Apesar dos conselhos médicos para desacelerar, ele continuou trabalhando. Em 1999, ele lançou seu quarto e último álbum, com quatro singles. Todas com repercussão bem baixa na Europa e quase nenhuma fora da Europa. Com exceção do Japão, onde as músicas foram muito bem. Em 26 de novembro de 1999, em um show em Cleveland, Ohio, John estava fazendo a sua apresentação quando ele desmaiou no palco. O público achou que era parte do show, mas foi preciso encerrar o show e John foi levado ao Cleveland Clinic. E lá ele foi estabilizado. Em sua residência, ele sempre se mantinha positivo. E a sua frase mais marcante, Porém, exatamente uma semana após o seu desmaio no palco em Ohio, em 3 de dezembro de 1999, John Larkin, o Sketchman John, faleceu em sua residência. Segundo informações fornecidas por sua esposa, ele foi cremado e suas cinzas lançadas ao mar em Malibu, Califórnia. John Larkin, o Sketchman John, marcou muitas pessoas com apenas quatro álbuns lançados. E um hit que é um dos marcos dos anos 90, Sketchman, sendo impossível não incluir ela em uma lista dos melhores músicas dos anos 90. Vale destacar que se você não entende nada de inglês, você pode achar que ele fazia apenas músicas comerciais ou sem conteúdo. Mas Sketchman World, por exemplo, tem na verdade uma letra muito forte e poderosíssima, com várias críticas à sociedade e ao nosso modo de vida destrutivo. Scatman, fatman, black and white and brown man, tell me about the color of your soul. Scatman's world on the album, I try to pick certain social situations and I try to offer a way to handle them. Em junho de 2019, o Lou Bega, que era o cantor que cantava aquela música Mumble No. 5, fez um mashup com a música do Sketchman Joe, inclusive utilizando imagens e também a voz do Sketchman Joe. Confere aí! E fica aqui registrado eternamente no Coisa de Velho a nossa admiração a John Larkin e a falta que ele faz na música e na vida das pessoas que o amavam e o admiravam. E fica aqui registrado eternamente no Coisa de Velho a nossa admiração.